Gente, olha pra mim Ah, não grava nem a potícia Olha aqui, olha aqui Agora tá tanto maché Pode gravar Segue lá, olha o meu Instagram Ficou bom grau Ficou bom grau Tô brilhando lá Dá até de ver o tigrinho lá Cadê nós? Vamos ali na porta pra ver nós Pode ver nós Vem lá com a... Olha lá Os gorrinhos do Vibe Só pro trocinho do Vibe rolando aqui Só pro trocinho do Vibe Beleza rapaziada Tem um aqui no Carmoplus Tô dando grau na gabina ali Passa o macerinho Falta o terminado aí A galera toda aqui João, Tigrinho, Cecília A galera toda aí Ah não cara Manda um salve aí Manda um salve O João tá bem gordinho Quando eu conheci ele Ele é igual aquele doido ali E aí ó magrinho Agora olha aí Tá que é um bujão É porque se eu entrei salada e churrasco Ele prefere churrasco O Ceci tá fazendo um vlog ali também Ceci? Eu tenho de força Tá fazendo vlog também Beleza Tigrinho aí O Tigrinho e o João Tava numa treta aí Muito brabo agora Daí já deram um beijinho Já melhoraram Sarou né Tigrinho? Sarou, sarou Vai parar agora A intriguinha dos dois? Vem cá pra vocês verem aqui ó Como é que tá sujo o ganho do Guilherme Fecha a porta Dá direito seu autorais Fecha a porta A eternidade e pulei o resto ali E tudo certo Estou banhando Milãozinho Amigo Da tete de cima Esse É o gatão de carmópolis O pegador aí Deixa a Letícia saber que tu tá aqui Vem Ceci Oi Vem aquele cigarro lá Ceci Amagado Uma Ué eu te salvei cara Te salvei ainda Ué o pulmão caralho Divulgar firma aí ó Divulgar firma aí ó Firma é MDM Transporte Todo mundo tem essa camiseta Menos eu Todo mundo não Tu também tem Só as meninas do Aranguá Ah eu não tenho Você é menina? Sou Gostaria Fiz com cabelo longo Fiz com caliça Claro ué Uai Uai Ali tu faz chapinha Alisa os cabelinhos Tudo certo né Ah beleza Tchau Talento foi dado ali no posto Aí seremos tudo Gabinho na carrosseria Temos um talento ali Eu e o Esburi ali Eu e o Jean Ceci Os outros viagens aqui Esqueci o nome Chegamos o zero Zero da botega Daí vou Abastecir de na hora da cena Agora Comeu um negócio Dermei um soninho E depois eu vou me arrancar E depois eu vou dar Vou atravessar a contagem ali agora de noite Vou deixar lá o Tracer E não tem que andar É uma traqueirada Amanhã de manhã Estão em manos claras Eu vou ficar lá pelo Chiba Aí de noite Aí de noite eu vou lá para a porteirinha A ideia é pertinho da Uns 130km e 140km Lá do Chiba lá na porteirinha O que tu vai fazer? Tô te filmando também Vagabundo Também tô Chupa Aí ó Como é que é? Quer ficar se aparecendo Com o foguinho ligado Megalôs ligado É, estilo playboy Estão ligados Quero tirar a onda no padre do posto Tudo ligado Para dar uma de playboy Malandro A sorte que chegou o João do nada Senão eu ia ter que dormir Ele tem o alcance daqui Não sei se vai alcançar Que coisa né Salvou meu dia Não liga É só um toquezinho Porque ali ele tá marcando 23 volts 24 ele pega Não sei como é que ele não pegou É só um toquezinho de nada Não vai que tu vai matar mais ela ainda João mais uma vez Saiu a pátria Aí ó Não querem preço também Tá, deixou embora agora Nossa, o carro chegou a esquentar Tinha botado invertido Vai embora Tem que dormir Vambora Vambora vai quem morre Não, quero 50 real O que? Quem embora pode ir embora Porta aberta à vontade Só não pode ligar Dizendo que está com saudade Ah, a carroceria não ficou brilhando nada Olha aí Nem vou dormir de noite Né tigrinho? Se você não amanhecer no chimba Estão se amando já os dois lá Vai considerar o pé de feira Dá um beijinho Pé de feira do arroz Dá um beijinho aí Ah, já está perdido, louco Olha a hora Já era para me estar lá na 135 Pode valorar Eu estou aqui ainda O importante é que, ó Pretinho passado As rodas brilhando E a carga torta Tchau Está emarochando o carro Depois de Ter ficado sem bateria Já fiz pegar o O pé aqui, velho Agora tem uma roxena aqui Está eu e o Juninho Lá de fazendinha Esse de livramento Lá Esse deão vazio O Bob quer descer ali Estamos arrochando E tinha o palco Só para atravessar ali Com a tarde ali Pegar um 35 e dar Só botada de violenta Que boa Olha o Juninho Todo sapatão Aí é o carro do Maracujá O carro do Azinho J6 É de preto Cojarada Vamos ver se não Teve ar Escolar pano Antes lá Lá na Bahia Também tem o Maracujázinho Passando Quer lembrar os tempos De Maracujá Saudade da safra Negócio de um 300 ao palco Meu Deus Fazia tempo que eu não passava aqui Nossa Senhora Essa um 300 é boa de andar Só de noite E é só podada suicida Primeira vez que eu vim pra cá Quando eu me liguei Nessas faixas elevadas Aqui ó Que tem Puxa Dei um voo numa Passei a 60 por hora Trabalhava no carguinho do vendo Aí depois Já fui ligado Eu podia ver um negócio De faixa de pedestre Que a gente não tava Os pés no freio Todo ressabiado Duelo Agora daqui até Montes Claros É 300km O cara leva mais 5 horas mais ou menos Pra fazer esses 300km Agora é 3 horas Esse mais tarde A 8 horas da manhã Eu tô por lá Aí vai ser uma pena Só de noite de lá Só de noite O Juninho ficou dormindo Ali no trevão Tava amiguiando Na harta Ele vai só Descarregar a gente já na uva Também fazendo a entrega Já na uva E vai pro mato Ele voltou pra dormir Ah, eu não tenho paciência Passar aqui de dia Se eu puder passar de noite Eu passo de noite É um desertão Agora não é tanto Que fizeram pedágio 5 pedágio Mas é um desertão Só o cara E que bom de andar Só banguela de boa Tem os desertão É show de bola Show de bola Ai, ai, ai Tem que trocar Essa minha lampada Vou botar um Part-Live novo Tá querendo queimar Daí, na baixa Ele fica piscando Tem vezes que não piscam Tem vezes que, nossa Ó O desgraça Tem negocinho lá na harta Não dá muita diferença E o globo clareado Tudo Balada noturna Só faltou o bandeirão Atrás Não dá pra ter pegado Eu esqueci Pegada foi bruta Até o dia E o navar com o retrovisor Bocaiova pra frente Tudo certo Só pra subir a 7 16 Chegar no motociclamento Olha esse dia Esse não acerta só, não tem preço nenhum. Olha isso. Tudo é doido. Vamos chegar. Na verdade, eles tomam um cafezinho, dorme, ameaçando. Coisarada toda. Só o que não é que se lhe lá. Esse é um treininho que já foi melhor. Olha aí, tá. Foi que botaram os pedais, parece que piorou. Agora são exatamente seis e quatorze. Vou chegar lá umas oito horas. Olha que pouquinho. Vem dar boa demais. Vamos estar embaixo da árvore, já era. Dá pra falar isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, gurizada. Falou, gurizada. Tchau, tchau. Tchau.